E aí como foi o intervalo de vocês entre uma aula e outra? E aí como foi? 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 E aí? 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 for this new Avengers movie. The movie is great in structural and performance aspect, much more than every picture before. The low point, however, lies in the fact this movie extends itself a little too much to tell a story which could be in a 120-minute projection. Okay? So, based on the text we just read that was about, that was connected to the Marvel Avengers Infinity War, we have some vocabulary section, okay, that we can read. Feature, in this context, is something offered to the public as a particular attractor. Então, se a gente ler, vamos contar no texto, essa palavrinha feature é justamente que a gente acabou de ler, algo oferecido ao público como algo particularmente atrativo. Shooting, in this context, in this context, is an is an occasion... Meu filho, vai pra lá, meu filho. Kelvin, está liberado, tchau. There's an occasion when a movie, television show, etc., is being filmed. Cast in this context are the actors in a play, film, or television show. Astonishing means something is causing a feeling or great to provide a wonder. Então, basicamente, a gente tem feature, algo oferecido como atrativo. Shooting, essa gravação no contexto de... Essa filmagem, né? Cast, são toda a relação à lista de atores e personagens que participaram. Astonishing, algo impressionante, algo que causou bastante reação boa, um sentimento de surpresa, de maravilhamento, né? Podemos dizer assim, uma surpresa boa através de assistir o filme, né? Então, esse é o vocabulário novo, né? Feature, shooting, cast, Astonishing, talvez novo para alguns e não novo para outros. Então, algumas perguntas nós temos. If you see this movie, do you agree with this reveal? If you haven't seen it, would you be convinced by this reveal to watch it? Então, essas aqui são algumas perguntas que são, as respostas são pessoais. Vocês concordam através dessa crítica do filme que filmei isso tudo, né? Se você não assistiu, você estaria convencido a assistir através dessa crítica do filme? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. Yes, I would. No, I wouldn't. Ok? Onto, what element of a superhero movie you can list from the movie? Então, alguns elementos de filmes comuns, filmes tradicionais de super-heróis foram listados e quais filmes, por exemplo, quais outros vocês conseguem considerar, conseguem observar através da descrição ou através até da experiência de vocês com o filme Avengers. On 3, which characteristics make the villain so great? Quais características o parênto do vilão Thanos so impressive? Muito importante, bastante interessante. Quais características? Nós podemos dizer he is evil without being cruel, his motivations are strong and his charisma is astonished. Ou seja, essas características foram dadas no texto que fazem dele, o vilão Thanos, as motivações dele serem bastante interessantes. A gente tem motivações interessantes, motivações fortes, carisma. Forte também, ele é mal sem ser cruel. Então, tudo isso está aí relacionado. Ainda assim, no quarto, do you agree time projection can be low point of the movie? Vocês acham que a mudança, a viagem no tempo pode ser um ponto baixo no filme? Yes, I don't know. Why? Vocês concordam com isso? E por quê? Se vocês concordam ou discordam por quê? This is a personal question. Ok, so here we have tech questions, a short review on tech questions, com o que nós temos, page 25, a short review. Então, tech questions, special cases, então, situações especiais em que usamos as tech questions. Então, vamos lá fazer uma breve revisão. Então, quando procuramos algo imperativo no qual a primeira pessoa já está incluída, como, por exemplo, let's, por exemplo, let's study the lesson, estudemos a lição, ou vamos estudar a lição, a tech question, a respondente será shall we? Let's have, então, primeira pessoa, seja ela do primeira, lembramos, do primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, devemos usar shall we, nesse caso, estamos falando do plural, shall we? Let's have a last spring, shall we? Então, essa é uma situação especial, um caso especial. Uma vez que a forma am, do verbo to be, não contrai com not, ao usarmos a primeira pessoa, o tech question será I'm. Então, o am not não é contraído, portanto, usaremos o I'm, ok? Em seguida, I'm right, tem um exemplo, I'm right, aren't I? Então, é uma situação especial em que o I será contraído com o I, a primeira pessoa do singular. Na linguagem formal, diremos I am right, I'm not, am I not, ok? O que seria raro, uma vez que tech questions são normalmente usados na comunicação informal, ok? Na forma imperativa comum quando o sujeito implícito é with you, singular ou plural, até question é formulada com will, por exemplo, will, you, ou mais raramente com would, por exemplo, open the door, will you, ok? Open the door, will you, will you, ok? So, pay attention to this topic. Alright? lembre-se de que o sujeito gramatical das formas there is, there are, there was, there were, there will be, there would be, there may be, there has been, etc. Sempre é sempre a forma there, a dummy subject. Então, significa que a gente está falando um pouco mais de there to be, que é existir, a, 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 ok? No caso do tech questions, o uso, né, de show com o pronome da primeira pessoa no plural é o mais comum e deve ser observado tanto na escrita quanto na fala, né? Então, observar aqui, né, o uso de there, né, quando a gente tiver na primeira parte de, a, de, a, a gente terá na segunda parte também, ok? Na segunda parte após a vírgula. E, quando a primeira pessoa do plural for representado na primeira parte, na segunda parte quando for futuro, né, quando for futuro, nós estamos projetando para o futuro, usaremos o show na primeira, na primeira pessoa do plural e do singular também. Então, a gente falou aqui, show we ou show I, show I também. Ok? Então, pegue questions, casos especiais, a gente falou de show we, show I, falamos também do uso do I and I, quando não será possível a contração do and com not e aí, por isso, I and I. Alguns casos também, will you também e será possível também would you quando will for you estiver implícito e também os usos do there, be, e suas outras possibilidades como a partícula da frente, a primeira partícula estiver there is, there are, there was, there were, there will be, there was, there may be, there has been. Ok? Então, prestem atenção nessas formas. Assim, a gente encerra a correção da atividade de casa, vamos fazer uma breve revisão das páginas da prova. A gente tem a partir da página 53. A partir das páginas 53, deixa eu andar mais um pouquinho. Estou ocupado, meu filho, gravando. Estou ocupado, meu filho, gravando. Ainda não. Então, vamos conversar um pouquinho sobre taking care of your health. So, this thing, I guess, we have worked for you exercise, regularly. Então, essa aqui, primeira, unit 6, do you exercise regularly? Do you prefer junk food or health food? Do you avoid disease? How do you make? Do you make a check-up in your body? Do you do you do you do you do you? Então, essas questões a gente já trabalhou um pouco. Bula de remédio, a gente já falou um pouco sobre como interpretar. Na realidade, eu acho que a gente não falou um pouco, né? É importante a gente lembrar. Bula de remédio, eu não recordo, acho que não vai cair muito na prova esse vocabulário específico, mas logo no início da unit 6, vocês viram, mais parte do corpo, sim, é importante. Então, lembre que fever, febre, é o vocabulário relacionado a dor, a dor do corpo, de algum meio de saúde, parte do corpo. Nós temos aqui fever, relief, symptoms, headache, muscle, back, menstrual, cramp, illness, skin. Então, aqui nós temos parte do corpo. Eu lembro que a gente jogou um jogo também, né? Online, que a gente reviu um pouco sobre esses itens. mandando mais um pouco, um pouco, que a gente revê aqui, ó, na própria página 56, a gente tem aqui, ó, the human body, the human body, o corpo humano, e o livro propriamente nos traz uma ideia do que seria a natureza externa humana. Então, temos aqui, ó, head, que possui como esses órgãos, Essas partes do corpo, ou hair, né? Hair, chemo, eye, nose, então, hair, muitas vezes a gente pinta, a gente colore de outras formas, an eye, many of those people, we have eye problems, ophthalmological problems, sometimes we need to use glasses, tear, tear, we put tear on on these, or eye rings zombies, or ear rings of this, we have nose, nose, we use nose to smell things, right, keep smelling, mouth, we use the mouth to speak, to kiss, to eat as well, fingers, neck, all right, neck, chest, or breast, all right, unarmed, stomach, elbow, elbow, can you see the elbow, sometimes you can hurt your elbow, but elbow should be strong, a strong part of your body, you have also your hand, can you see it, a knee as well, is also a strong part of your body, but when you are growing up, sometimes it hurts, all right, and also a toe, so they are so, listen, pay attention to the explanation, the toe are the fingers of your feet, all right, so remember, we have head, hair, eye, ear, nose, mouth, neck, chest, elbow, hand, arm, stomach, leg, knee, toe, and foot, the plural of foot is feet, all right, some parts of the head, we have hair, head itself, eye, ear, nose, lips, chin, and elbow, eye, sorry, eyebrow, eyebrow, right, parts of the trunk, we have chest, shoulder, shoulder, neck, arm, right, lower leg, we have knee, leg, ankle, toes, and heel, ok? Partes importantes, joelho, perna, né, calcanhar, desculpa, é, calcanhar, pés, né, isso, um joelho, na realidade, esse ankle, they refer to, ankle, é o tornozelo, e heel, é o calcanhar, ok? Muito bem, some, so please, don't forget doing this, and a good thing you gotta do, you could do, to work those items, explain things like this game I would like to play with you right now. Então, é uma outra forma que vocês poderiam usar para jogar esses itens, para trabalhar esses itens aí, por exemplo, na plataforma Monster Vocals. E, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, ó, body, vamos jogar body, ears, 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 mouth, finger, mustache, eye, hair, belly, hair, knee, eye, Mouth, finger, ears, mustache, head, belly, head, eyes, knee, belly, chin. Mouth, finger, ears, mouth, mustache, ears. Então, com esse jogo, praticamente, a gente tem a possibilidade de praticar o vocabulário e sugir o comportamento que vocês entrem nesse site, pratiquem, para ter acesso a esses vídeos. Lembrando, para casa, vocês vão clicar para revisar os vídeos da prova, que são da página 53 à página 71. Ok? Vejo vocês na próxima aula, guys. Bye, bye. See you. Enjoy.